E aí galera, bem-vindo ao canal Polisab e o vídeo de hoje vou estar mostrando aqui para vocês como ajustar a hora do seu PC e do seu notebook que porventura o seu PC e seu notebook não está marcando o horário corretamente, tanto ele pode estar adiantado quanto atrasado do horário atual, beleza? Então vou estar mostrando para vocês como resolver esse problema e deixar a hora atualizada de acordo com o tempo real, beleza? Então primeiramente o que nós vamos fazer? Vamos estar acessando ali o menu iniciar e procurar pela opção de painel de controle, beleza? Então vou estar digitando ali painel de controle e irá aparecer essa opção e acessando essa opção eu vou procurar relógio e região. Então apertando ali relógio e região eu vou estar indo para mais essa página onde eu vou estar apertando na opção de definir hora e a data. Apertando nela eu tenho aqui a hora marcada que pode estar correta ou incorreta no seu PC, beleza? Então vou estar mostrando para vocês como ajustar ela e atualizar corretamente. Então tem a opção ali de relógio adicionais que você pode colocar também para marcação. Essa opção eu deixo desmarcado porque eu prefiro apenas um relógio no meu computador. E após isso o segredo está aí em horário da internet. Então o computador está configurado para sincronizar automaticamente com o Time Windows. Então aí que está o segredo. Então porventura pode estar desatualizado ou essa opção de sincronizar com o servidor possa estar desmarcado por algum motivo. Então o que nós vamos fazer é marcar se ela estiver desmarcada e apertar também em atualizar agora. Apertando em atualizar agora ele irá buscar o sincronismo e sincronizar automaticamente com a internet. Então o horário disponível na internet de acordo com a sua localização ele irá ajustar automaticamente impedindo assim que o relógio corra de forma diferente do padronizado, beleza? Então após fazer isso ele deu ok que foi sincronizado com êxito. Eu posso apertar ali em ok mais uma vez e fechar essa janela e o problema está resolvido, tranquilo? Lembrando também se por acaso você ajustar, fizer todo esse procedimento e o computador começar a voltar a marcar errado, possa ser que a bateria do seu computador, da sua placa mãe, esteja um pouco já velha e não esteja fornecendo energia suficiente para guardar esse tipo de informação. Então eu aconselho a trocar essa bateria por uma nova que também irá ajudar a marcação do horário correto no seu PC e no seu notebook, beleza? Então esse é o vídeo de hoje. Não se esquece de se inscrever no canal para não perder nada sobre esses outros assuntos que eu vou estar trazendo aqui para vocês. Qualquer dúvida você pode deixar nos comentários que eu vou estar respondendo a todos. Eu vou ficando por aqui e abraços!